Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa Por Dentro do Governo. Todos os anos o problema se repete no período da seca, aumenta o risco de incêndios. As queimadas ameaçam a flora e a fauna do país, como alerta o presidente do ICMBio, Ricardo Suavinski. O Instituto, nesses 10 anos, ampliou muito o trabalho de prevenção dos incêndios, não só prevenção fazendo aceros e uma série de medidas, manejo do fogo, enfim, mas também de divulgação, de educação ambiental, de chamamento da população para os cuidados que tem que ter para não gerar o fogo. E aproveito a oportunidade aqui de pedir para toda a população, todos que estão nos ouvindo, nos vendo, que tomem cuidado, não acenda fogueira próximo de áreas naturais, mesmo distante. Às vezes vem o vento e leva uma fuligem e, às vezes, uma fuligem causa um grande incêndio. Esses incêndios trazem prejuízos para a flora, para a fauna e prejuízo, às vezes, também chega em áreas residenciais, perdendo casas, enfim, e colocando em risco a própria vida das pessoas. E, olha, se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo de qualquer ministério, escreva para a gente, anote aí, por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho